Segunda parte, capítulo 6 Peregrinações e sacrifícios Paulo e Silas partem de Antioquia, rumo ao seu novo destino E no curso da viagem, aproveitam para difundir o Evangelho cada vez mais E é com enorme dificuldade que alcançam Tarso Silas, de temperamento tranquilo e pacífico Já se harmonizara com a forma de trabalho de Paulo E agora em Tarso, espalham o Evangelho a mancheias E depois de breve permanência na Silícia Os dois apóstolos buscam alcançar os cumes de Tauro São noites ao relento, ameaças de malfeitores Perigos sem conta, porém rogam a Jesus Não lhes falte a valiosa oportunidade de trabalho E cheios de confiança ativa, finalmente chegam a Derbe E após o término de trabalho nesta cidade Buscam Listra com ansiedade carinhosa Lloyd os recebe satisfeita Abraçam Timóteo Que conta a Paulo de suas conquistas Sendo que entre elas se destaca a conversão de dois judeus Dos mais influentes na administração pública Paulo alegra-se E naquela mesma noite, em assembleia Paulo consegue angariar fundos para a igreja de Jerusalém E após algum tempo, quando de partida Levariam Timóteo a pedido de Lloyd Que necessitava se ausentar por motivos familiares até a Grécia Timóteo é circuncidado por sugestão de Silas Para que se evitassem em seus encontros com os judeus Possíveis atritos E daí a dia seguem para Icônio Atravessando as regiões de Frígia e Galáxia E decorrida uma semana Passariam por Mícia Porém, por influência de Estevão Paulo intuitivamente decide Ir para Troade E fato singular ocorre Conforme está narrado em Atos Capítulo 16, versículo 9 E Paulo teve de noite uma visão Em que se apresentou um homem da Macedônia E lhe roubou dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos E interpretando o fato Como ordenação de Jesus Informa sua decisão aos companheiros Porém, estavam com modestos recursos Para uma viagem pelo mar É quando, saindo à rua Cheia de sol Encontra com surpresa O médico Lucas E após abraçarem-se alegremente Paulo apresenta-lhe Os novos companheiros E fala-lhe Dos objetivos De sua excursão Naquelas paragens E da visão que tiveram na véspera Precisa ir à Macedônia Lucas, por sua vez Informa Estar há dois anos Prestando serviços médicos A bordo de grande embarcação E informa Paulo Que tudo apagará Até que possam chegar à Macedônia Paulo, então Tem a ideia De convidar Lucas Para acompanhá-los Na presente missão Lucas se emociona Mas como faria Com os deveres da profissão Ao que Saulo considera Mas quem foi Jesus Se não o divino médico Do mundo inteiro? Até agora Tem escurado corpos Que de qualquer modo Cedo ou tarde Hão de perecer Tratar do espírito Não seria um esforço Mais justo? Com isso Não quero dizer Que se deva Desprezar a medicina Propriamente do mundo No entanto Essa tarefa Ficaria para aqueles Que ainda não possuem Os valores espirituais Que trazes contigo Sempre acreditei Que a medicina do corpo É um conjunto De experiências sagradas De que o homem Não pode prescindir Até que se resolva Fazer a experiência divina E imutável Da cura espiritual Lucas medita seriamente E replica Tens razão Irei contigo Lucas consegue Um ano de afastamento Das atividades a bordo E no dia seguinte Segue a missão Para a salotrácia E é nestas viagens Que Paulo trava contato Com um grande círculo De amigos e simpatizantes Citados Nas futuras epístolas E desembarcam Descendo em Neápolis E dirigindo-se Em seguida Para Filipes E agora Às portas da cidade Por sugestão de Paulo Os quatro Se separam Indo Lucas e Timóteo Para Tessalônica Onde mais tarde Se reuniriam É quando Em uma noite Paulo trava contato Com algumas mulheres E moças Que estavam a orar Em plena natureza Dentre as quais Lídia Digna E generosa Viúva Ao ouvir As pregações Do apóstolo Se converte Oferecendo Sua casa Abastada Onde comercializava Púrpura Para que fundassem Uma igreja Filipes É uma cidade De espírito romano Com templos Dedicados Aos deuses Por essa época Possuía Essa cidade Uma pitonisa Famosa Cujas palavras Eram interpretadas Como oráculo Infalível Mercadejava Ela Sua mediunidade Sob a influência De espíritos Menos evoluídos Que se comprasiam Em dar palpites De ordem material E eis que Numa manhã Quando Paulo Termina Sua pregação Em uma de suas praças É labrada Recebei Os mensageiros Da redenção Não são homens São anjos Do altíssimo E embora Paulo e Silas Guardassem Atitude discreta O fato Se estende Por mais de uma semana É quando Desce Paulo Da tribuna E repreende O espírito E imediatamente A rapariga É liberada Da atuação Malfazeja O fato Provoca Admiração popular Porém Tal incidente Teria Mais vastas Repercussões Vendo-se Privados Da renda fácil Os prejudicados Moveram Grande movimento De revolta Contra Os missionários Espalhando O boato De que Filipes Em virtude Da audácia Do pregador Revolucionário Fora privada Da assistência Dos espíritos De Deus E daí Há três dias Paulo e Silas São atados A troncos Pesadíssimos Infragelados E havendo A intervenção Das autoridades São conduzidos Ao cárcere E tomados Por dores Sacervas Oram E mesmo Na prisão Pregam Aos prisioneiros Vizinhos E muitos Se convertem E após Libertos Rumam Até Salônica E em Reencontrando Lucas E Timóteo Ficam cientes Do trabalho Que segue ativo Ou em toda parte Os mesmos Choques Judeus Preconceituosos Homens De má fé Ingrados Indiferentes Se colocando Quando o ex-doutor De Jerusalém E seus devotados Companheiros Que enfrentam Tudo Corajosamente E após Incontáveis Atritos Em Tessalônica O ex-doutor Resolve Transferir-se Para Bereia E como sempre Os trabalhos Missionários Iniciados Em paz Continuam Debaixo De lutas Extremas E agora Silas e Lucas Estão doentes Timóteo Precisa Encontrar Com a mãe No porto De Corinto E Paulo Resolve Dar uma trégua Nas atividades E decide Realizar Um antigo sonho Da juventude Visitar Atenas E ao penetrar A cidade Os transeuntes Visualizam Um homem Esquálido E exótico Um mendigo Um farrapo Humano E tentando Pregar Em praça Pública Obtém Tremendo Insucesso Riam-se Dele O que faz Paulo Sentir Extremo Frio No coração Ninguém Se interessava Ali Pelo Deus Desconhecido E muito Menos Em oferecer-lhe Hospedagem Por uma Simples Questão De simpatia Era a primeira Vez Desde que Iniciara A tarefa Missionária Que se retiraria De uma cidade Sem fundar Uma igreja Entretanto É com muita insistência Que Paulo Junto De algumas Personagens Em evidência Consegue ir Ao Areópago Para tomar Contato Com os homens Mais sábios E inteligentes Da época É recebido Com algum Interesse Porém Quando começa A falar Com alta Nobreza E ênfase Tocando No assunto Da ressurreição A risos Impropérios Gargalhadas E sarcasmo De muitos Que o ouviriam Novamente De bom grado Quando não se desce O luxo De comentar Assuntos De ficção Paulo Sente Grande desolação E Emmanuel Termina este capítulo Narrando O apóstolo Dos gentios Despediu-se Com serenidade Mas tão logo Se viu só Chorou Copiosamente Aqui atribuir O doloroso Insucesso Não pôde Compreender Imediatamente Que Atenas Padecia De seculares Intoxicações Intelectuais E supondo-se Desamparado Pelas energias Do plano superior O ex-rabino Deu expansão A terrível Desalento Não se conformava Com a frieza Geral Mesmo porque A nova doutrina Não lhe pertencia E sim ao Cristo Quando não chorava Refletindo Na própria dor Chorava pelo mestre Julgando que Ele Paulo Não havia Correspondido A expectativa Do Salvador Por muitos dias Não conseguiu Desfazer a nuvem De preocupações Que lhe assombrou A alma Todavia Encomendava-se A Jesus E suplicava-lhe Proteção Para os grandes Deveres Da sua vida Nesse vulcão De incertezas E amarguras Surgiu O socorro Do mestre Ao apóstolo Bem amado Timóteo Chegara de Corinto Carregado De boas notícias O socorro De bu résum May amado O sacro Quintena O socorro A CIDADE NO BRASIL